Quem decide o protocolo de estimulação na fertilização in vitro? O médico ou o paciente? Uma pergunta super interessante, porque muitas vezes é o médico que vai definir o melhor para o paciente. Mas quem define é o paciente, junto com a informação com o médico. É aqui que vem a controvérsia, porque doutor, mas o médico é quem melhor sabe. Sim, ele é quem melhor sabe, mas às vezes os protocolos, eles terão alguns benefícios que você preferir evitar. Ou você terá a tua agenda um pouco diferente do que um tratamento que talvez te ofereceram que dura 25 dias seguidos. Por exemplo, alguns protocolos de estimulação contínua. Então, a decisão termina sendo, entre o médico e o paciente, focando sempre na realidade biológica, com a necessidade de que o paciente utilize mais ou menos injeções, utilize mais ou menos tempo, mais ou menos esforço físico. Porque hoje até existem pacientes que dizem, doutor, fiz um tratamento, 25 dias de injeções, realmente parece que passou um caminhão em cima de mim. A fertilização in vitro não precisa ser dessa maneira. Hoje vamos ver os diferentes protocolos também que temos rapidamente, para que vocês entendam onde que está a chave para poder definir o que é o melhor. Será que muitas injeções, será que as máximas dosagens, que muitas vezes nos ajudam muito para obter um ótimo número de óvulos, ou será que eu preciso mudar um pouquinho, porque eu não sou aquela paciente que se beneficia tanto com isto, ou eu não sou aquela paciente que vai passar bem ou sentir praticamente nada se eu utilizo este ou outro medicamento. Os protocolos, vocês sabem o que eles são? Os protocolos são a maneira de utilizar os medicamentos para conseguir que os folículos cresçam. E um pouquinho vamos por aqui, qual é o protocolo ideal? E agora vocês me acompanhando, vão ver que existem inúmeros, como a estimulação convencional, que é aquela de injeções todos os dias, dosagens máximas durante 10 a 12 dias, às vezes usamos duas injeções por dia, em outros casos raros são três. Nós temos uma tendência a tentar aproveitar o teu maior potencial natural, combinado com as injeções. Então, normalmente nós temos uma tendência a ir a protocolos que sejam intermediários, entre o máximo e o mínimo. Depois temos o Duo Steam, aquele que comentei, injeções durante praticamente 20, 25 dias, com alguma pequena pausa, mas é um protocolo que se utiliza para ganhar tempo em pacientes que têm urgência, por exemplo. Depois temos outro que se chama Estimulação Mild. Muitos confundem Estimulação Mild com Estimulações Mínimas. Estimulação Mild é para algumas pacientes que terão uma necessidade de menos folículos, ou que elas têm uma quantidade menor de folículos, então não precisam daquelas dosagens máximas, porque já a realidade biológica dela nos dirá que terão 3 a 5 folículos, por exemplo, já fez o uso das dosagens máximas e não teve aumento no número de folículos. Outro ponto, a reserva ovariana dela está de acordo por uma estimulação menos agressiva, essa paciente terá um benefício de Estimulação Mild, por exemplo. E é um título geral para inúmeros protocolos, inúmeras maneiras de combinações. E temos também a Estimulação Mínima. Estimulação Mínima é para pacientes que têm pouquíssima reserva ovariana, talvez 1 ou 2 folículos, ou 3, que estão às vezes mais dos 40 anos, e que realmente mínima quantidade de injeções já são mais do que suficiente, são aquelas pacientes que um pouquinho mais e começam a prejudicar já aqueles folículos que precisamos cuidar de uma maneira super detalhada. Mas são detalhes que vamos discutir durante a consulta, alinhando a realidade biológica, que sempre comento com vocês em todos os vídeos, qual é a sua realidade biológica, se você já fez tratamento com Estimulação Máxima, qual foi o resultado, e ali nós vamos mudando a agulha para mais ou menos, e vamos definindo. Estimulação Mínima é outro protocolo, mas nenhum deles tem que ser um protocolo padrão. E temos o último aqui, a Estimulação em Face Lútea. Pacientes que têm alterações muito grandes nos níveis hormonais, na face folicular, que é a face inicial de crescimento, onde vemos benefícios de que a segunda fase, nos quais os hormônios naturais ficam um pouco mais baixinhos, mais controlados, temos ótimos resultados também. Então, super importante que o teu médico tenha o treinamento, porque vemos que o ideal é o protocolo individualizado. E o protocolo individualizado, o que quer dizer? Identificar essa realidade dessa paciente antes de começar o tratamento, e depois, no momento de iniciar o tratamento e durante o tratamento. E aqui é onde vocês têm que entender que a individualização, o protocolo individualizado, é o que nos permite entender qual é, hormonalmente, teu melhor momento, e ali sim, desenhar a estratégia para chegar até o crescimento de folículos de uma captação. Seja no segundo, terceiro dia do ciclo, se está tudo em ordem, acompanhamos, estimulamos durante 10 a 14 dias, então, chegamos na captação nesse período. Outras mulheres precisarão fazer na segunda fase, depois da ovulação, outras mulheres com ciclos mais complicados, baixíssimas reservas ovarianas, talvez precisamos ir avaliando semana a semana qual é o melhor momento para que aquele grupo de folículos possa crescer e termos o melhor resultado. O protocolo ideal é individualizar e chegar ao momento da captação, indiferente, às vezes, do momento do ciclo, ou dos medicamentos que você possa utilizar.